Música Olá inscritos do canal, eu sou o Junior Decol Aqui do meu lado está o Wesley O Lárcio, o Fernando E o Anderson Estamos aqui na Gruta da Santa Imídia Na cidade de Três Barras No Planalto Norte Nós vamos colocar o mapa ali no vídeo Para quem quiser saber a localização Exata aqui da gruta Para quem não conhece, ainda é cidade vizinha Pedir para o pessoal se inscrever no canal Deixar um like lá Para incentivar o grupo a buscar Novas histórias, dar uma força, ajuda o canal a crescer Valeu pessoal Bom, nós estamos aqui Na cidade de Três Barras No Planalto Norte de Santa Catarina E nossa história de hoje é sobre a Gruta da Santa Imídia Acompanhando nós No vídeo, nós vamos mostrar a gruta E contar um pouco da história dela A Gruta da Santa Imídia Está localizada aqui na fazenda Paredão Na localidade de Colônia Tigre É inferior de Três Barras A mais ou menos uns oito quilômetros do centro da cidade A Gruta hoje pertence a uma empresa Aqui da cidade mesma, né? E essa mesma empresa que oferece Melhorias, perfeitorias A infraestrutura que hoje a Gruta precisa A Gruta todos os anos é visitada Por milhares de ques E nela são realizadas novenas, batizadas, procissões Isso é comum aqui na Gruta Todos os anos se encontrarem nisso Aqui nessa Gruta nós vamos colocar a foto No vídeo para vocês conhecerem melhor a imagem da senhora Aqui foi feito vandalismo na placa Vocês não vão conseguir ver Aqui morava uma senhora chamada Minha Jacinta Essa mulher era brasileira, parteira Segundo as pessoas mais velhas aqui da região Ela curava todos aqueles que procuravam ela Nessa Gruta em Jacinta Brigou o monge João Maria Quando mesmo passou pela região Entregando com a profecia E nessa mesma época o monge João Maria Batizou o João Batista Pacheco Filho de Leucádio Pacheco E neto do coronel João Pacheco Isso para vocês verem que a família Pacheco Os descendentes do coronel João Pacheco Tem bastante influência na região do Três Bás Seu local também é bem procurado Por fiéis e devotos do monge O monge João Maria tinha por norma Isso era uma regra dele mesmo Se abrigar em repúgio Que tinha olhos d'água Até devido que ele não se expor muito Sair a ponta aberta E nesse período que ele esteve Na região aqui A água da Gruta Santo de Mídia Que era bem cristalina e pura E se vocês forem pesquisar Vocês vão encontrar nas outras cidades Como Lapa e em outras regiões O coronel João Maria passou Esse coronel claro E também é visitado por um bandista Vocês vão ver na filmagem aqui Tem bastante vela Flores, a serenda, frutas O local possui bastante energia Até for sair no cheiro da natureza Mas também tem aqueles que vêm Ao local cabeçar sujeira Certo de lixo jogado Garraça Isso é comum em qualquer lugar Que você vá Outra coisa também comum Que você vê aqui na Gruta Santo de Mídia São imagens Subjetos de promessa Isso acabam deixando em qualquer lugar Dá uma aparência de abandono De bagunça do local No ano de 2016 A empresa proprietária do local Realizou uma consulta pública Justamente pelo fato De ser proprietária do local Conduziria a consulta Segundo a empresa A consulta faz parte do processo De certificação da área Como de alto valor de conservação Para vocês terem uma noção Do patrimônio histórico Que é a Gruta de São Pimídia Aqui na cidade de Treitá A Gruta tem uma área extensa Vamos colocar uma foto Do local Para vocês terem mais uma noção Só para rodar o local No fundo Vai ficar meio longo E aí pessoal Esse foi o vídeo curto E breve aqui da Gruta de São Pimídia Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Deixar lá para acompanhar E incentivar o grupo A buscar outras histórias Vem aí uma história bem legal Na cidade de Canoinhas Todo mundo já ouviu falar Mas ninguém conhece Um pouco da história dela Acompanha nós no canal lá Deixa aí pessoal Dá o like lá para nós Deixa o like no vídeo Um abraço Se for da região também Se souber algum lugar Que tenha algum indício Ou alguma coisa Que queira falar para nós Deixa nos comentários Embaixo Que nós vamos estar indo lá Para explicar também E aí pessoal Se inscreve no canal Deixe um like lá E aciona o crime das notificações Valeu Valeu Valeu